Pessoal, vamos falar sobre o desaparecimento da grande barreira de corais lá na Austrália, uma coisa muito triste, e a culpa é sua que não aceita andar a pé, não aceita abrir mão de tudo da energia elétrica, não quer voltar a morar na caverna, a culpa é sua, você é o carbono responsável pelo desaparecimento da grande barreira de corais. Vamos falar sobre isso, essa notícia foi sugerida por Ares e outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Está vendo aqui, a grande barreira de corais vai desaparecer em duas décadas, segundo o pessoal disse em 2014, por causa do aquecimento global. Em 2030 não vai ter mais nada, se a gente não fizer a nossa parte, não parar de usar gasolina, não parar de usar energia elétrica, desliga esse computador que você está fazendo um computador ligado aí, esse celular seu que gasta energia pra caramba, o que você está usando nesse troço aí? Não pode, cara, você é pobre, o Leonardo DiCaprio tem que continuar gastando o carbono dele, porque ele tem um iate, o iate gasta, mas você que é pobre tem que parar de usar essas coisas, tem que começar a acostumar com um novo mundo em que você não tem nada e vai ser feliz sem ter nada. Enfim, isso aqui eles falaram em 2014, que em 2030 não vai ter mais nada, não vai ter mais barreira de coral. Pra quem não sabe o que é barreira de coral, deixa eu explicar, é a maior barreira de coral que tem no mundo, né? Tem corais em vários lugares do mundo, até que no Brasil tem alguns pontos ali em abróleos e coisa e tal, mas esse aqui é o maior do mundo, tá vendo? Aqui na Austrália, vai desde aqui, toda essa região aqui, tudo isso daqui é uma barreira só, é a grande barreira de corais, é muito grande mesmo, é enorme esse tipo de coisa, muito bonito, eu sonho um dia ter a oportunidade de conhecer a grande barreira de corais, não sei se eu vou poder, é caro pra caramba viajar pra lá, mas realmente é uma coisa impressionante, é muito coral que tem nessa região aqui da Austrália, e segundo eles estão dizendo, 2030 acabou, não vai ter mais nada, cara. Por quê? Porque você insiste em ficar com esse celular ligado aí, como já se viu, você botou gasolina no seu carro hoje, não pode, cara, você é o carbono que esse pessoal quer eliminar. Aqui, os cientistas, eles já decidiram, eles já concluíram que a única maneira de salvar a grande barreira de coral é se a gente acabar com o aquecimento climático, o climate change. Eles nem falam mais em aquecimento global, porque a temperatura varia, aumenta, diminui, é melhor climate change, porque eles falam, em qualquer situação eles criticam você, você não pode usar combustível, não pode gastar nada, desliga a energia elétrica, volta a morar na caverna, e não pode queimar lenha também não, porque lenha também queima, gera CO2, você tem que, sei lá, fazer as fotossíntese pra viver, foda-se, ninguém se importa com você, o pessoal só se importa com o DiCaprio, com a Greta, com o pessoal rico do mundo, que vão continuar usando os iates dele, os aviões dele, bonitinho, sem nada. Quem tem que fazer economia é você, seu merda. Então, pra salvar a barreira de coral, olha só que importante que tem aqui, olha só. Tá vendo? Vai acabar, ó. O cara falou que vai acabar em 2030. Aí, de repente, você chega nisso aqui, ó, a grande barreira de coral tem mais coral que em várias décadas. Descobriram agora, fizeram a medição, e falaram que não, ela cresceu de tamanho, ela aumentou de tamanho de 2014 pra cá, nunca ela esteve tão grande quanto agora, neste momento. Como é que a gente fica nessa história? Como é que a gente vai ajudar a tal da mulher lá, como é que é o nome dela? A Greta Thunberg ou o Leonardo DiCaprio? Como é que a gente vai ajudar esse pessoal? Porque, porra, eu tô aqui tentando ajudar, fazer o discurso deles, né, que você tem que parar de usar as coisas. Porque isso tá matando o coral. Agora eles vão medir o coral, o coral tá maior ainda do que tava antes, que história é essa? Como é que pode isso? E aí, os caras ainda botam aqui, ah, mas o aquecimento global pode reverter isso. Mas, peraí, vocês falaram que no passado tava ruim? Porque o aquecimento global já estava agindo, já estava destruindo a grande barreira de corais. Quer dizer que o aquecimento global que teve de 2014 até agora, 2022, já estamos bem na frente. Eles falaram que 2030 acabava, não tinha mais nada. 2022, quer dizer que esse aquecimento global, na verdade, aumentou a quantidade de coral? Esse pessoal tem problema, né? Fica chato, assim, a gente começar a ver esse negócio de climate change, né? Eu acho que tem algum problema nisso daí, tá tendo alguma fake news aqui, né? Não é possível, pô, não pode. Inclusive, é curioso que o que você vê aqui nos comentários da notícia é exatamente isso. Não que isso é fake news, não pode. Eu tenho certeza que o coral tá diminuindo. Gente, eles mediram o tamanho do coral. O coral aumentou de tamanho. Isso, inclusive, é uma coisa que muita gente acha, não percebe esse negócio, né? Que o pessoal fala que, não, gás carbônico é ruim, CO2 é terrível e coisa e tal. Mas você sabe que o nosso planeta tá mais verde do que nunca na história dele, né? Por quê? Porque CO2 é alimento pra planta, meu amigo. Você aprendeu isso na escola, você lembra que é coisa de fotossíntese, pipipi, pô, pô, pô. Ela pega CO2, mistura, gera oxigênio, não sei o que lá. CO2 é alimento pra planta. A gente tá com alta taxa de CO2, não necessariamente é ruim. Já pensou? Olha que ideia maluca. Se o pessoal descobre que, na verdade, o aquecimento é bom pro coral? Não, mas não pode. Eu tenho certeza que eles vão dar um jeito de arrumar uma desculpa pra isso daí, pra continuar obrigando você a não usar energia elétrica, a não abastecer o seu carro com gasolina, a não fazer nada na sua vida, ficar parado assim, porque, você sabe, eles precisam eliminar o carbono. E você sabe qual é o carbono que eles querem eliminar, né? É você. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.